A Itália é o vigésimo maior destino das exportações gaúchas. Os produtos mais exportados pelo Rio Grande do Sul ao país europeu são pastas químicas de madeira, couro, tabaco e polímeros. O projeto Rio Grande do Sul Global tem como objetivo apresentar as potencialidades gaúchas para outros países na busca de geração de novos negócios. Uma parceria entre o governo do estado, revista Voto e programa InvestRS. Na tarde desta segunda-feira, durante uma reunião de trabalho com representantes de empresas italianas que estão instaladas aqui no Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartori destacou que o momento é de buscar novos investimentos e reafirmar o potencial gaúcho. Nós temos também aqui pelas mudanças estruturais um novo ambiente de integração, um novo ambiente econômico, mesmo com as dificuldades brasileiras de retração da nossa economia, mas não apenas na indústria, mas também no comércio, nos serviços. Vencer isso, fazer modificações, alterações e mudar a estrutura do estado do Rio Grande do Sul, para nós sempre foi um caminho positivo, uma pauta positiva. E estamos determinados a apresentar também para reafirmar o potencial que o Rio Grande do Sul tem. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Márcio Biolque, apresentou o programa Invest RS e falou sobre a expectativa de crescimento na economia gaúcha. É importante porque a gente já teve essa agenda com o país da França, onde várias empresas de origem francesa que estão aqui no estado acabam aproximando, facilita também na busca de informações para promover a geração de emprego e renda aqui no Rio Grande do Sul. Agora com a Itália, que tem já uma identidade cultural muito grande aqui com o Rio Grande do Sul, vários dos setores em que nós somos pioneiros no país têm participação de empresas italianas ou então de descendentes. E é uma relação ganha-ganha, porque nós vamos auxiliar para termos aquilo que não teríamos. Então o Rio Grande do Sul, na verdade, não está abrindo mão do que tem, pelo contrário, ele acaba buscando parte daquilo que ele não teria. Isso é importante para todos, porque não existe setor público sustentável sem um setor privado pujante.